Eu tenho responsabilidade de chegar cedo no trabalho, horário para sair desde muito cedo. Como eu estou trabalhando para mim, com bicicletas, eu faço fora de hora. Vou dormir de madrugada, trabalho de sábado, trabalho de domingo, atendo qualquer horário. É prazeroso você trabalhar com o que você gosta, a diferença é essa. E ainda você ter um lucro, você ter um retorno, cara, é top, sem comentário. E até tem uma história interessante que eu paguei uma bicicleta com bolsa família que eu recebia, né? Meu pai me dava o dinheiro e me roubaram essa bike, né? E eu fiquei desesperado, porque eu sempre gostei de bicicleta, né? Eu tinha uns 10 anos. Só que daí aos poucos eu consegui montar outra e nunca parei de pedalar, né? Eu gosto demais, cara, de bike. A bike sempre esteve presente na minha vida, a minha esposa também pedala. A gente gosta muito de bicicleta, a gente vive praticamente disso. Eu tenho um emprego fixo, né? Mas eu pedalo e tenho bastante contato com o pessoal e já fazia algumas coisas em casa, né? Aí conversando com a minha mulher e tal, com meus amigos, eles me incentivaram, né? Por que você não começa a mexer e tal? E aí eu comecei a anunciar, né? E aí até um ponto que é interessante, que algumas pessoas me motivaram e algumas me desmotivou, né? Porque eles, como eu não tinha experiência, não tinha curso nem nada, eles falaram pra mim assim que eu tinha que fazer de tudo e tal. E eu fiquei meio assim, né? Daí quando eu falei, vou pesquisar, vou ver uma escola, algum lugar que eu possa fazer os cursos pra conseguir entregar um trabalho de qualidade, né? Só que eu não sabia que tinha uma escola, né? Uma escola que você entrava sem saber nada e saía já com uma certa bagagem, né? Cara, eu até falei pro pessoal, meus amigos, né? Pra minha família que eu me senti um peixe dentro d'água, né? É como se, sabe, abrisse assim um mundo que me encanta. Todo mundo aqui gosta de bike. Se você percebe que quem tá aqui gosta da bicicleta, não é à toa que tá aqui. E de certa forma, cada um tem uma história e você começa a conversar, você começa a conhecer as pessoas, você vê as ferramentas. Coisa que eu não tinha contato, eu pude ter aqui. Aqui é o Beabá. Você entra, você começa a conhecer as ferramentas, você começa a conhecer os métodos, né? As formas de trabalhar. E você começa a descobrir o mundo da bike, de fato, né? Então, com certeza, superou as minhas expectativas. Porque era um sonho, né? Nunca imaginei que eu trabalharia com bike. Eu ando desde criança e tenho contato com a bike desde muito cedo, né? Que ela tá me dando a oportunidade de viver. De ganhar com isso, né? De pagar as contas. Vai depender muito de cada um, vai depender muito de mim. Até onde eu consigo chegar, da minha dedicação. Mas, pra mim, a bike hoje, ela significa muito mais do que era antes. Não só um hobby, mas também uma forma de trabalhar, de viver disso, né? A bike, pra mim, hoje é tudo, né? Assim, né? É o que eu quero viver. É o que eu quero ter pra mim.